Nas ruas da área central de Pato Branco, a movimentação de pessoas tem sido bem menor e em tempos de pandemia de coronavírus, é assim mesmo que tem que ser. O uso da máscara e de algumas medidas de segurança, aos poucos, vão se tornando um hábito. O congel é fácil, tá sempre na porta, então a gente entra e passa. A máscara é um pouco mais complicada, tipo, a gente tá caminhando na rua, ela sufoca um pouco. Mas tem que usar, vamos usar. É pro bem de todos, né? E para atrair os clientes nesse período, as lojas estão se reinventando, diferenciando o seu trabalho e também oferecendo mais prazo, parcelamento maior e até promoções em um período que normalmente não haveria. O comércio em geral está aberto das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Além de um novo horário de funcionamento, as medidas de segurança que foram estabelecidas por meio de decreto municipal têm sido cumpridas. Álcool em gel na entrada dos estabelecimentos, marcações que delimitam a distância entre os clientes nas filas e o uso obrigatório da máscara de tecido ao adentrar qualquer ambiente. Esta empresa, do ramo de confecções, tem fornecido máscara para os clientes que ainda não têm. Muitos clientes já entenderam sim, né? Alguns que chegam sem máscaras, a gente está fornecendo máscaras para eles, né? Dando para os clientes as máscaras para eles utilizar. E assim a gente percebeu que eles estão tendo a consciência. A gente tem o álcool em gel, né? Para os clientes eles já chegam, já passam, a hora que eles saem da loja eles passam álcool em gel. Então a gente está vendo que as pessoas estão se adaptando com essa situação que está acontecendo no Brasil. E as empresas estão tentando se reinventar, tudo para não deixar de vender. O comércio como está se reinventando, muita gente está fazendo pela internet, pelo Instagram, delivery, as lojas mandando entregar. Então assim, tem bastante opções que as lojas vão ter que se adaptar e o consumidor também. Com a proximidade do Dia das Mães, as lojas estão com os estoques renovados e decorações especiais. Vale desconto especial e parcelamento diferenciado. A gente tem feito parcelamento no crediário, parcelamento bom, tanto nos cartões de crédito também, né? E com ofertas para chamar o cliente realmente a vir fazer suas compras, aproveitar todos os setores da loja com promoções para realmente chamar o cliente para ele vir aproveitar para fazer as compras, né? A gente pede para que o consumidor continue consumindo, porque o comércio depende desse consumidor para ficar aberto, para manter o emprego, né? A gente não vê tantas demissões, porém daqui para frente a gente não sabe como é que vai ser. Então para o pessoal se adaptar, o consumidor consumir para que os empregos estejam garantidos, né?